E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o pássaro tangará, tá? Basicamente, sobre a alimentação dele. O que acontece, rapaziada? Na natureza, basicamente, o tangará gosta de se alimentar de fruta e inseto, tá? Duas frutas em especial que ele gosta, que é a maglona amarela e a fruta do sabiá, tá? Mas você também pode fornecer outros tipos de fruta pra ele, tá? Banana, maçã, melão, goiaba, amora, acerola, pitanga, entre outras, manga, você pode fornecer pra ele também, tá? Outra coisa, rapaziada, basicamente, nem cativeiro, a alimentação dele vai ser a ração estusada, tá? Então, como o cão passa que come fruta e inseto, a ração tem que atender esses requisitos, tá? E que tipo de ração você pode fornecer pra ele? Você pode fornecer pra ele a ração de trinca-ferro, sanhaço, pássaro preto, tia-sangue, corrupião, tá? Todos esses pássaros comem inseto e também comem fruta. Então, você pode estar fornecendo pra ele esse tipo de ração, tá? Outra coisa, rapaziada, que tipo de inseto você pode fornecer pra ele, tá? Você pode fornecer pra ele barata, redhoney, barata, cinéria, cupim, grilo, tenebrio, tanajura, você pode fornecer pra ele também, tá? Cara, outra dica que eu sempre passo pra galera também. Por mais que o pássaro coma só fruta e inseto na natureza, quando você cria ele em cativeiro, você tem que tentar adaptar a ele outras coisas além da fruta. Por quê? Porque senão você vai ter que suplementar ele com remédio sintético, tá? E remédio sintético demais no organismo do pássaro faz mal. Então, tem que acostumar o seu pássaro a comer uma verdura, um legume, uma folhagem, tá? Porque isso vai ajudar a suprir toda a necessidade dele de vitaminas, minerais, tá? Entre outras coisas, beleza, rapaziada? Então, rapaziada, vocês podem estar tentando fornecer pra ele também, tá? Tentando incrementar na alimentação dele um pepino, um giló, milho verde, uma xixe, tá? Você pode tentar cuidar pra ele também um chuchu, uma serralha, couve, almeirão, tá? Entre outras coisas, cara, sempre bom tentar incrementar a alimentação do pássaro em cativeiro, tá? Porque isso ajuda na muda de pena, ajuda no canto, tá? Ajuda no rendimento, ajuda pra ter uma melhor saúde em cativeiro, entende? Você cuida melhor dele só na alimentação natural, sem precisar forçar com o remédio, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis!